E que grande estreia do Bragantino na Copa Sul-Americana, jogando fora de casa contra o Taquari, lanterna do Campeonato Paraguaio, que jogou com o time reserva pensando no Campeonato Paraguaio. O Bragantino venceu de virada por 4x1, saiu perdendo, deu um susto no seu torcedor. Edson Cariur, ex-Fortaleza Ferroviário, marcou o gol do Taquari, mas o Juninho Capixaba tratou de empatar logo, logo com um golaço olímpico. Que gol maravilhoso, e depois abriu a porteira para o time do Bragantino, Alejandro marcou, Thalisson marcou e Gustavinho fez um golaço já no final da partida, ali por volta de 32 no segundo tempo. 4x1 para o Bragantino em cima do Taquari no Paraguai, Bragantino liderando o grupo. Na segunda colocação temos o Estudiantes, que venceu o Oriente Petroleiro, e a briga vai ser essa pela primeira colocação, Estudiantes da Argentina e Bragantino. Comenta aí a sua opinião, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ativa o sininho, porque é muito importante para ajudar o FuteZé, o canal de todas as torcidas, beleza? Tamo junto!